Somos tudo o que fizer você sorrir. Core Odonto Médica. É, eu fico feliz, Magno, por esse acolhimento, eu agradeço a esse povo aí, né, que não se constituiu prefeito, agradeço a Deus e a eles, né, que me constituiu prefeito, agradecer aos 6.659 votos confiados, mas eu quero dizer também a todo o povo de Laje, ao meu povo, que agora sou prefeito de todos, Deus, irei gerir para todos, sem discriminação, né, e de forma justa, de forma transparente, de forma humilde, né, colocando em prática a humanização e ouvindo principalmente, Magno, o povo, né, ouvir a participação popular. É assim que eu vou governar o município, né, através da sabedoria que Deus está me dando e vai continuar me dando, vai ser ouvindo o povo. O segredo é esse, é ouvir o nosso povo, eu tenho certeza que faremos um governo justo, um governo diferente, porque é possível sim fazer a diferença juntamente com o meu grupo. Dia 2 foi o dia da vitória, mas realmente esse é um momento único na minha vida, um momento assim que eu estava com muita ansiedade, e está aqui, né, frente ao juiz eleitoral, ao promotor dessa comarca, à polícia militar, não é, a todo este povo que se faz aqui presente, aos vereadores eleitos. Realmente é um momento único, estou a ser emocionado realmente, feliz por essa conquista, mas dizer que é uma conquista do povo de Laje. Não vai faltar compromisso da minha parte, responsabilidade, integridade, respeito ao dinheiro público e respeito ao nosso povo, sabe, tenho uma experiência já de alguns anos na vida pública, estou preparado, estou capacitado para gerir o município, juntamente com minha equipe, e o povo de Laje pode ter certeza que vai ter um prefeito presente, um prefeito preparado, capacitado, com muita vontade de administrar e cuidar do povo de Laje, sabe, um prefeito que vai ser presente através dos projetos, prefeito na sua casa e prefeitura na sua comunidade, porque vai ser um prefeito que vai ouvir o povo, vai ouvir a necessidade do povo, porque só assim nós vamos saber resolver os diversos problemas que nós temos no município. Gerir um município sem ouvir o povo, sabe, é complicado, não dá certo, nenhum prefeito vai conseguir mudar a história de um município se não ouvir a população. Então o segredo é esse, estou fazendo isso desde o dia da vitória, visitando as famílias de casa em casa, agradecendo pelo voto de confiança, mas também já, Magno, ouvindo os problemas de cada comunidade. Sabe, eu já tenho um relatório, tenho um diagnóstico, essas visitas vão continuar durante toda a nossa gestão, juntamente com o meu vice-George, para você ver que já estou há 30 dias visitando os pais, me reunindo com os pais para aumentar o número de matrículas no nosso município. Então estou apresentando aos pais o novo projeto de educação para o próximo ano, estou também ouvindo dos pais os problemas que eles estão vendo na educação de laje, tenho já conhecimento e tenho certeza que junto com minha secretária de educação, a ex-prefeita Ilma e toda a equipe, nós faremos uma gestão de educação, assim, que vai ficar marcado na história de laje e na história também do Vale do Gicrisar. Estou feliz com esse momento, eu quero agradecer ao apoio de todos vocês, você, Valmir, Magno da Criativa, pessoal aqui da Interativa, agradecer a presença de todo o povo que veio nos prestigiar, parabenizar os vereadores eleitos, dizer que para o sucesso dessa administração, nós vamos precisar deles, do trabalho correto dos vereadores, que vão legislar e para fazer a diferença a gente vai precisar muito de nossos vereadores, e agradecer a todos vocês e agradecer a Deus, em especial a Deus, porque ele que usou este povo para nos constituir prefeito, e é ele que está nos dando sabedoria e vai continuar dando, Magno, para tomar as decisões certas e fazermos um governo diferente. Muito obrigado a todos e vamos agora, né, juntos em carreata, percorrer as ruas da nossa cidade, eu lhe faço já um convite, Valmir, para se fazer presente, Magno também, vamos fazer uma grande festa agora em Laje, com uma grande carreata. Ok, vamos lá, vamos lá. Obrigado.